É que o marido é esse, que o marido é esse, que o marido é esse O marido é esse, que o marido é esse, que o marido é esse O marido é solto, manchando os papéis, estou com menos de anéis Ao descanso do patrão O que o marido é esse, que o marido é esse O que o marido é esse, que o marido é esse O que o marido é esse, que o marido é esse O que o marido é esse, que o marido é esse O marido é esse, que o marido é esse O marido é esse, que o marido é esse Se inscreva no canal.